MÚSICA No último programa desta temporada, a rubrica Mais do que viajar com o Nubito leva-nos até a um dos maiores países da América do Sul. O clima tropical, as praias fabulosas e uma boa vida noturna fazem da República da Colômbia um dos destinos turísticos mais atrativos de toda a América Latina. Boa noite. Depois de décadas de conflito civil, a Colômbia está agora segura para ser visitada e os turistas começam a descobrir os imensos tesouros que este país tem para oferecer. Boa noite. Viva, Cátia. Boas noites. A Colômbia é o segundo país mais poposo da América Latina. Como é que é a qualidade de vida lá? Olha, vivi cinco anos na Colômbia e vive-se muito, muito, mas mesmo muito bem. Vivi na Amazónia, na Amazónia colombiana, mas conheço toda a Colômbia, desde Cartagena ou Cartagena de Alas Índias, até Santa Andréas, Medellín, Cali. Portanto, é um país fantástico, fabuloso e talvez o meu segundo país preferido na América do Sul. A religião predominante é o cristianismo, não é? São 100% católicos, são. São e às vezes até, em precisões que fazem estátuas às costas, são um pouco masocos, não é? Mas, pronto, a Igreja tem um grande papel na política e não só e consegue fazer um contrabalanço muito forte com as Farc, como toda a gente sabe, que é uma guerrilha marxista. Tive o prazer de os encontrar várias vezes na selva e aquilo que posso dizer é que fui bem tratado e nunca me sequestraram. E como é que é o clima na região? Olha, tens vários climas. Tens a parte do norte, que é a parte do Pacífico e também a parte das Caraíbas, que é muito quente. Depois tens a selva, que é muito úmido. E depois tens o interior, que é úmido e quente, que é o caso de Cali e também outras Medellínas, etc. A Colômbia é o único país que faz fronteira com o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Como é que é um bocadinho a geografia do próprio país? Olha, o país tem de tudo. Tem indígenas, falando primeiro na cultura, tem indígenas, tem negros, tem brancos, tem mestiços. Tem montanhas, tem praia, tem selva, tem neve, tem tudo. É um país fantástico. É que tu tens desde o Ski até, por exemplo, aventuras em piroga, passando por cruzeiros, na parte das Caraíbas, etc, etc. É um país que tem realmente tudo e eu gosto muito, mas mesmo muito, da Colômbia. E o que é que achaste da parte da Amazónia colombiana? Olha, sobre a Amazónia colombiana, tenho-a dentro de mim, porque foi lá que eu casei e há 10 anos que estou com a Amazónia colombiana dentro de mim. Foi talvez os sítios no mundo com 181 países visitados, o que faz de mim o 14º mais viajante do mundo e o primeiro português. Eu amei exatamente a Amazónia, porque lá cresci, aprendi, vivi, casei, tenho um filho indígena e, portanto, a Amazónia colombiana foi o que me deu, no fundo, este balanço para esta estaleca toda de viajante. Queria dizer uma pequena palavra aqui para vocês, estudantes do E2, o meu obrigado, tanto à produção como a todos vocês que estão aqui. Foi um prazer muito grande estar convosco aqui durante 50 semanas. Para ti, Cátia, muito obrigado. Sei que vais terminar o teu pacote jornalístico. Desejo-te muitas felicidades, porque és uma excelente pessoa. E, olha, vou continuando por cá, porque realmente vale a pena poder partilhar com Portugal. Todo o mundo, cada semana, um país e alguma coisa única que até hoje ainda não foi feita em Portugal. Portanto, mais uma vez, obrigado, E2. Obrigado a vocês. Obrigada, Nuno, por esta partilha de experiências. Foram, sem dúvida, umas semanas que me marcaram muito e que me ajudaram e vão ajudar no meu percurso profissional. Começa hoje. O programa, a rubrica Mais do que viajar, volta em Outubro, com mais destinos e novas aventuras. Obrigada. 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 Obrigada.